Estamos tentando consertar isso com moralidade e isso nunca funcionou. As pessoas que são moralistas sempre parecem arcaicas para a nova geração de pessoas, não é? Precisamos de alguma sensatez no planeta. Essas pessoas corretas são sempre um problema. Veja, a moralidade. A moralidade se tornou algo importante na sociedade porque as pessoas abandonaram sua humanidade. Se sua humanidade estivesse viva e ativa, você não precisaria de nenhuma moralidade. As pessoas colocaram a sua humanidade para dormir e tentam se comportar como seres humanos com moralidade. E isso não está funcionando, porque cada um criará a sua própria moralidade. E o seu tipo de moralidade e o tipo de moralidade de outra pessoa estão em guerra o tempo todo? O que é certo e errado, se você abrir esse debate, você vai acabar brigando? Mesmo dentro da sua família, acredite? Sim ou não? Não? Se você iniciar um debate sobre o que é certo e o que é errado, seja no mundo, ou no seu bairro, ou dentro da família, a briga é inevitável. Porque não há duas pessoas que possam concordar sobre o que é certo e o errado, e isso nunca foi resolvido, porque tal coisa não existe. Em vez de tentarem ser corretas, por que as pessoas não tentam ser sensatas? Precisamos de alguma sensatez no planeta? Essas pessoas corretas são sempre um problema. Quando você tem um conjunto de regras morais forte, você verá que ninguém no mundo está bem. Se ninguém no mundo está bem, você tem um problema psicológico. O primeiro sinal de desequilíbrio psicológico é que você começa a pensar ninguém está bem. Portanto, a moralidade é apenas isso, é o primeiro passo para a insanidade. Você só tem que esticá-la. Se você a esticar, você chegará lá. Talvez você não a esticará tanto, você está disposto a dobrá-la, e assim você vai levando. Estes são substitutos para a humanidade? Por que isso? Nossos sistemas educacionais, nossos mecanismos sociais, nós não estamos fazendo o suficiente para despertar a humanidade em um ser humano? Estamos tentando consertar isso com moralidade, e isso nunca funcionou. Tudo o que faremos é dividir as pessoas em diferentes tipos de seitas morais, e elas sempre brigarão. Porque ninguém pode se encaixar na sua moralidade. Porque nem mesmo você se encaixa na verdade. A menos que você seja esperto o suficiente para subvertê-la secretamente. Você entende? Caso contrário, não funciona. Porque a moralidade não se limitará apenas à sua profissão. Ela entrará em todos os aspectos da sua vida. Uma vez que você começa a pensar qual é a coisa certa a ser feita na minha profissão, você também vai pensar qual é a coisa certa a ser feita em todos os níveis da vida, não é? Uma vez que você começa a pensar que isso é a coisa certa, e a outra pessoa pensa que aquilo é a coisa certa, haverá um conflito, e um conflito constante. Se você despertar a humanidade dentro de você, você fará a coisa mais sensata e necessária para aquele momento. E isso é tudo o que importa. Que suas ações estejam em contexto com as realidades em que você existe. E o contexto está sempre mudando. Se você não mudar de acordo com isso, as pessoas que são moralistas estão sempre parecendo arcaicas para a nova geração de pessoas, não é? Elas se perguntam, por que esse cara ainda está vivo? Sim. Se você for muito moralista, até seus filhos vão se perguntar, por que você ainda está vivo? Porque parece que você é de outro lugar. Então, qual é a coisa mais sensata a ser feita? O que traz bem-estar para você e para todos ao seu redor? Isso é tudo o que uma pessoa precisa perceber constantemente. Existe alguma maneira de corrigir isso? Não há como corrigir isso. Temos que estar vivos para isso. Temos que estar vivos para isso a cada momento. E, à medida que o contexto muda, o que fazemos tem que mudar.